Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Por esse preço que vem com tanto conteúdo adicional Não é apenas um disco com panfletinho Que nem manual vem mais hoje em dia A gente paga tão caro no jogo Tá aí, vem um adesivo aqui, umas cartinhas Parece ser como se fosse cartas de atributo aqui Dos personagens que acompanham no jogo Eu não sei pra que serve isso Se tem alguma funcionalidade Se é só mesmo pra gente colecionar essas cartinhas aqui dos personagens Se é algum tipo de card game E também vem aqui um adesivozinho com o desenho de cada personagem Eu não sei exatamente pra que serve ainda Vou ver depois, tem um código aqui Não sei se é pra baixar Pra mim parece que é pra baixar algum conteúdo adicional aqui Aqui vem um poster grandão É basicamente uma propaganda aí pra mostrar os outros bonecos Que estão disponíveis pra criançada comprar, né Até vi dois bonecos desse Desse jogo aqui disponível lá na Ricardo Por 10 reais cada um Mas o frete dele estava um pouquinho caro Então eu deixei de lado Esse outro aqui me parece que é um manual de instruções De como proceder aqui pra colocar o jogo e tal O que a gente deve fazer Eu não vou abrir esse aqui agora Esses bonecos sempre vêm muito presos nessas embalagens O primeiro aqui é um dragãozinho roxo Aqui me lembra bastante Spyro the Dragon Um jogo que tem pra Playstation Bem bonitinho o boneco Eu fico me perguntando aí Como é que um jogo desse aqui conseguiu Como é que eles conseguiram vender um jogo desse aqui Por 18 reais Os 18 reais não pagam nem esses bonecos aqui Mas também só assim pra eu comprar esse jogo Que eu não tinha intenção nenhuma de ter um jogo desse Aqui o outro bonequinho Parece uma águia aí Uma coruja não sei com a arma Bem legal O ruim só desses Skylanders assim Em comparação pra mim ao Disney Infinity É porque não tem aqueles personagens carismáticos Que a gente já conhece né E tem esse gigante aqui Eu acho que é por isso que dá o nome ao jogo aí né Os gigantes Esse aqui é o que parece ser mais bonito Bem grandão Como se fosse uma árvore toda de madeira Muito show aqui o acabamento A pintura desses bonecos viu No nível de qualidade aí do Disney Infinity Muito bom mesmo Dá até vontade de jogar vendo esses bonecos aqui Vou tirar aqui a base agora Pra dar uma olhadinha como é que é Eu nem posso falar muito em relação aí A compatibilidade e tal desse jogo Porque eu não conheço né Eu não olhei nada Eu não sei se essa base aqui Serve também em outros consoles Eu acredito que sim Como no Disney Infinity Provavelmente ela deve funcionar também Em outros consoles aí Que deve ter as versões desse jogo A base também é bem bonita É até um pouco mais bonita do que a do Disney Infinity né Porque ela tem esse desenho assim Parecendo um castelo antigo Ao meu ver aqui Pelo que eu vi na imagem Acho que deve ter uma luz que acende aqui também Eu não sei como é o esquema aqui Se é apenas um boneco por vez Ou são dois Eu ainda vou dar uma olhadinha aí Mas que os bonecos são muito bonitos Isso são viu Então é isso aí pessoal Esse aqui é o Skylanders Giants Deixa eu separar aqui Depois eu guardo ele Bom pessoal Esse daqui é o kit do Disney Infinity 2.0 Eu peguei essa versão aqui Pra Wii U Eu nem tenho Wii U ainda Mas é um videogame que eu com certeza Vou comprar aí Eu tô esperando só Uma graninha extra E um bom preço Pra pegar ele E agora com esse jogo aqui Também é um incentivo a mais Esse jogo aqui Eu comprei por 36 reais Eu até fiz um vídeo aí Eu vou deixar o link pra vocês De um guia de compras Do Disney Infinity Que é explicando tudo Como é que funciona Aqui os bonecos A compatibilidade dele Com outros consoles Sobre o cancelamento da série Que eles vão parar A Disney vai sair desse mercado E vão parar de fazer Esses jogos agora E mesmo que eu não tenha Aqui essa versão Mesmo que eu não tenha o Wii U Eu ainda posso usar Esses bonecos aqui Essa base que vem Numa versão Se eu conseguir esse jogo Pra Playstation 3 Dá pra usar também Como eu falei lá No vídeo de guia de compra Por esse preço aqui Eu achei que tava imperdível Essa oportunidade Ainda mais Essa edição aqui Que vem com bonecos da Marvel Que eu gosto muito aí Dos Vingadores Do Homem de Ferro Eu queria muito Ter um bonequinho Do Homem de Ferro Agora eu vou poder ter Um bonequinho aqui desse Pra colocar na estante Então eu vou fazer um box aqui Esse jogo aqui Eu até já imagino O que que acompanha e tal Bom, vem aqui Como eu falei Que tá vendo Esse jogo aqui Vem com um jogo lacrado Diferente ali do Skylanders Que vem com um jogo Sem o lacre Eu tenho aqui os bonecos Da versão do 1.0 Dá pra usar No modo de Toybox Desse jogo Aqui tem até uma tabelinha De compatibilidade Pra gente saber Que basicamente Os bonecos do jogo Do 1.0 Só vão poder ser usados Aqui na parte de Toybox Que é a parte de brincadeira Desse jogo Eu esqueci de mostrar Aqui a parte de trás Da caixa Infelizmente Vem com esse adesivo Maldito aqui De português Com as informações Em português Que se a gente for Tentar retirar aqui Vai rasgar a caixa toda Mas essa versão aqui Tá bem legal Com os personagens Da Marvel Tem o Venom O Capitão América Homem-Aranha Bem que eu queria Comprar uns a mais Aqui Mas se eu não achar Por um preço bom Não vou comprar nunca Então deixa eu tirar Logo aqui Dessa vez Veio esse poster Grandão Que nem o Skylanders O primeiro kit Do Disney Infinity Não tem um poster Desse assim Com tudo que a gente Pode comprar Gostei muito Da parte traseira Aqui do poster Vem um poster Aqui da Marvel Melhor do que o poster Que vem no Skylanders Que já tem alguma coisa Aqui no lado de trás Aqui tem o ícone Do playset É o que a gente Coloca aqui na base Para poder jogar O modo campanha Do jogo Pelo que eu estou vendo Aqui essa base É igual a que eu tenho Aqui do Disney 1.0 É a mesma base Tanto que A primeira base É compatível Também com As outras versões Do jogo Também Ela é compatível Com vários consoles Vem aqui Esse cartãozinho Que é com código Para a gente Baixar o conteúdo Também para Para PC e tal Vem com esses dois Discos aqui Que é para a gente Colocar um conteúdo Adicional aí Na parte de criação Da Toybox Deve ser uns temas Parece que eu estou vendo Aqui Acho que dá O tema do Thor E aqui vem um outro tema Para a gente poder Personalizar aqui Mais ou menos Do jeito que fica Aqui desse jeito Criar os mundos Desses dois personagens Aqui Vamos aqui agora Os bonecos Bem bacana Essa Apesar que Apesar que Essa daqui É a menos interessante É o personagem Mais secundário Mas está muito bem feito Provavelmente Eles colocaram Ela aqui No pack Para as mulheres As meninas Que vão jogar É bom ter uma Personagem feminina Aqui no meio Aqui a gente tem o Thor Está muito bem feito Também Esse boneco Aqui A capa Já tem um plástico Um pouco mais Maleável Está vendo O boneco Já tem um plástico Um pouco mais Resistente Muito bem feito Mesmo A pintura E tudo A qualidade Desses bonecos São ótimas E aqui o bonequinho Que eu mais queria Que é o do Homem de Ferro Eu gosto muito Do personagem O bonequinho Tem um estilo Assim próprio Um estilo Desse Do Disney Que é Para se parecer Mesmo com o boneco Então pessoal Recomendo que vocês Também curtam Lá a página No Facebook Que eu divulguei Essa promoção Aqui lá também Muita gente Conseguiu pegar O estoque Estava bem grande Muita gente Aproveitou Depois eu arrumo Tudo aqui Coloco de volta No lugar Bom pessoal Essa caixa aqui Eu acho que não vai Nem caber No enquadramento Da câmera Mas é o Guitar Hero Live Para Wii U Esse daqui Eu peguei Com um preço Bem diferente Mesmo Ele apareceu Lá na Casas Bahia Por 60 reais Esse kit aqui Que é o jogo Com a guitarra Eu me surpreendi Eu comprei Rapidinho Assim logo Que eu vi Eu até divulguei Na página Lá do Facebook Mas foi muito rápido Acho que Um ou duas pessoas Que conseguiram comprar É claro que teve Um fretezinho aqui Paguei 20 e pouco Reais de frete Mas mesmo assim Esse jogo aqui Não sai por menos De 150 em outros sites E é outro bundle Que eu recomendo Eu gosto muito Do Guitar Hero E eu já vi falarem Muito bem Desse novo Guitar Hero Live Aqui Daí agora É mais um outro motivo Para eu comprar Meu Wii U Para poder jogar Esse jogo Eu tenho quase certeza Que essa guitarra Aqui também É compatível Com outros sistemas Eu vou tentar Mostrá-la aqui Mesmo estando um pouco Com o enquadramento Eu vou abrir aqui Eu até fiquei desconfiado Que o pedido Poderia ser cancelado Casas Bahia Podia cancelar Meu pedido Bom, deu uma levantada Na câmera aqui Para poder enquadrar melhor Para vocês verem aí Como é que vem o kit Como eu imaginava A parte do braço Da guitarra Aqui é separado Do resto Para poder Até a caixa Ficar um pouco menor Porque a guitarra é grande Então vem aqui O braço Que a gente encaixa Ali na parte Eu vi que eles mudaram O esquema aqui De botões Não tem mais aqueles Cinco botões coloridos Agora são seis botõezinhos Aqui assim Que eu acho que é Para simular mesmo A guitarra Vocês podem segurar Aqui assim Para fazer as notas Aqui está a guitarrinha Bem bonita Me parece que isso daqui É uma travinha de segurança Para o negocinho Ficar abaixado aqui Ela é bem parecida Com a do Guitar Hero 5 Tem um manual aqui Eu vou deixar ela guardadinha Aqui na caixa Porque eu não vou jogar Esse jogo aqui Tão cedo Enquanto eu não comprar Um Wii U Aqui vem o adaptador USB Bem menorzinho agora Vem até um par de pilhas Aqui Para colocar aí Na guitarra Vem até aqui Um folhetinho Do Skylander Super Charger Parece que é um Skylander De corrida De kart E tem aqui Eu nem sabia disso Porque ele parece Que é compatível Com Donkey Kong Com o Amiibo Do Donkey Kong Vem aqui também A cordinha Para a gente pendurar A guitarra no pescoço É importante Isso daqui Para ficar mais confortável De jogar O jogo desse Guitar Hero Também vem aberto Já não vem lacrado Praticamente não tem o manual Pelo menos tem Tem o manual Que está ali debaixo da guitarra Vem aqui o disco Eu também peguei Esse kit aqui Do playset Do Inside Out Que é divertidamente Que eu recomendo muito Para vocês assistirem Quem ainda não viu E é o filmaço De animação Da Disney Pix Agora né Que juntou E eu queria muito Ter esses bonequinhos Aqui do filme Eu nem tenho Esse Disney Infinity 3.0 Aqui Esses bonecos Só são compatíveis com ele Que vem até com Esse acessório Aqui Que é para poder jogar Esse playset Mas pelo preço Que apareceu lá De 45 reais Esse kit aqui Eu não pude deixar passar Porque eu estava sempre De olho nesses bonequinhos Aqui Cada boneco desse Nunca baixava Para menos de 100 reais E eu até acabei pegando Também esse outro A parte aqui Que foi 18 Que é a Sadness Que é a tristeza São personagens Muito legais Eu queria muito Ter esses bonequinhos Aqui para deixar De disposição Na estante mesmo Eu aproveitei também Para pegar esse bonequinho Aqui do Agente P Aquele personagem Do desenho Do Finhas e Ferb Estava por 9 reais Então eu peguei ele Para somar a coleção Mesmo Para aproveitar o frete Estava baratinho Pessoal Tem até um vídeo De dica rápida Que eu vou deixar O link aí Que eu mostro Como a melhor forma De abrir esses bonecos Do Amiibo E do Disney Infinity Muito bom boneco A qualidade desses bonequinhos Do Disney Infinity É indiscutível É legal que é mais um personagem Diferente para brincar Lá no jogo E para encerrar aqui Eu peguei esse joguinho Do Wii Do Black Eyed Peas Que é como eu falei Eu gosto de jogos musicais Esse aqui é bem parecido Com o jogo do Michael Jackson É como se fosse um Just Dance Só com músicas da banda Aí como eu estava por 5 reais Cada um Eu falei Eu vou pegar um para mim E vou tentar vender Ou trocar os outros dois Vou até aproveitar Mais uma dessas capas Aqui para trocar Por capas Que eu comprei Em jogos usados Que estão bem sujas Assim né Essa capa do Wii branca Ela fica bem suja Encardida Então é isso aí pessoal Esse aí foi O vídeo de últimas compras Do especial de bundles Com esses 3 ótimos jogos Que vem em pacotes E eu consegui Com preço acessível Eu espero que tenham gostado Desses unbox Não deixem de ver O restante dos vídeos de últimas compras Que tem muita coisa legal aí Não deixem de ver também As outras playlists Que tem aí no canal De curiosidades De tutoriais E até a próxima Espero que tenham gostado do vídeo E que seja uma mão na luva Para vocês Se você coleciona Ou simplesmente gosta De jogos antigos Inscreva-se no canal E que seja uma mão na luva E que seja uma mão na luva E que seja uma mão na luva